É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Goituba, São Paulo Vou fazer um salto muito doido com a minha amiga aqui ó, que é a Liliane Liliane, fala aí Liliane, beleza? Beleza Preparado? Quase Vamos lá pra cima e se jogar então? Vamos É amor, não tem muita confiança não, vamos lá hein Fica atento, fica tranquilo, ela vai ser super legal, tá? Apresenta a galera aqui, minha irmã, a Liliane, minha mãe, a Dani Pode ficar tranquila que ela vai voltar, tá? Se Deus quiser, né amor? É o que esperam Vamos lá pra cima agora, 4 mil metros de altura, cai a 200 por hora É isso que você quer mesmo? Vai ter que ser né? Então vamos lá então, vamos treinar? Vamos E aí Liliane? E aí a boa salva, agora vai valer, proibido de sentir a partir daqui ó Uuuuh O Mariliane, vira aí, dá um tchauzinho aí Pisa a frente da escada, fanda aí A gente já tá na foda daquele bolo que a gente dá pra gente, vamos lá É, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Dá um tchauzinho Pai, tá aí, tá aí, tá aí Uma porta, tá aí, tá aí, tá aí Olha a barriga A gente já tá na foda, tá aí, tá aí Eu sou chocada, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Eu sou chocada, eu sou free Eu sou viver por eternidade Free now, forever You picked me up, turned me around Uhuuu Parabéns Aê, muito bom Vamos lá, relaxa o porro, porro Aê a barriga Vamos lá, moço, tá entregue aqui, vai barriêêêêêê Bom, já que temos mais bateria, eles vão sair todo mundo Tchau, tchau, parabéns, hein? Valeu!